Fala pessoal aqui, quem ta falando é o Dark, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal estou aqui com outro episódio de Era O Celestial E estou aqui na continuação do outro episódio que a gente fez várias coisas E antes de começar já vai deixar o seu like, se inscreva no canal E quem não é inscrito, se inscreva e já deixa o like Compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora nessa Fala com o filho Bora ver Que sorte encontrar você, estamos em perigo E precisamos da sua ajuda No registro da Antiga Igreja encontramos o caminho para o Santuário da Lamentação Chegamos aqui seguindo esse registro Mas fomos atacados por lobos rúnicos Os lobos rúnicos são mesmo assustadores E todos os que estavam lutando contra eles acabaram fugindo Por favor me ajude Precisamos acabar com o cego deles e encontrar nosso outro companheiro Tô com pouca ajuda Ah, quero tirar ajuda Pela verdade Habilidade Não seioo Quindo Viu 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois do ataque do jogo, eu, Aion e Ana fugimos e viemos para cá. Mas esse lugar acabou sendo ainda mais perigoso. Encontramos muitos tiranos e orçadores. Pedi para a Arla, protegei ela e lutei para conseguir buscar ajuda. Ai, jura. Que sorte encontrar você aqui. Estou salvo. Estou level 12 agora. Estou em 2 levels. Alan. Não ouça as emeiras do lasque. Esse idiota trouxe muito, muito com ele. Quase me matou. Esses tiranos e orçadores são muito resistentes. As ruínas sobrinhas nos corpos dele geram energia constante. Se você tirar as ruínas sobrinhas deles, posso derrotá-las. Level 3. Além das ruínas sobrinhas. Vamos lá. Vamos lá. Tiremos os lançadores. Toma. Vou ficar treinando com tudo. Tá, tá, tá. Toma. Toma. Toma esse ataque aqui. Pronto, já comprei a missão. Eu não estou com medo agora. Ai, porque... Ai, porque... Eu cuido das coisas por aqui. Encontre a Ana o mais rápido possível. Eu acho que ela pode estar... Porque eu estou lutando aqui. Porque eu estou lutando aqui. Contra a Ana. Vai, vai. Agradeço por me salvar. Sinto o estúdio. Se irradiando quanto olhos para você. Por isso, não tenho medo mesmo diante do perigo. Já descobri onde está o covil dos tiranos. Mas há muito guarda-lis cantropos espreitando por aí. Precisamos não livrar deles para eu poder continuar investigando. Tá bom. Tá bom. Tô levo. Tô levo. Eu sei que estamos no caminho certo. Quando me aproximei do corvil, escutei algumas licantropos falando sobre o Santuário da Lamentações e do corte, o Necrolódio. O corvil está no território de corte, mas ele foi embora de lá há muito tempo. Agora ele protege o Santuário da Lamentações. Essas pistas são muito importantes. Precisamos contar para a Cansandra. Talvez ela possa nos ajudar a encontrar o Santuário. Ouvi falar sobre o corvil do Tiranus. Era do domínio do Necrolord de corte. Deve haver perigos difíceis de imaginação. Para investigar o corvil do Tiranus. Vou explicar como você pode conseguir grandes poderes e aumentar sua força. Como? Há muito tempo, os guerreiros mais fortes do continente foram para o inferno. Comigo, enfrentamos o Arquitirano. Mas ele era poderoso demais e acabamos perdendo. Em troca de sua vida, o guerreiro mais forte selou temporariamente o Equitirano. E eu voltei para cá com o que ele deixou. Dei o baú para o guardião do esconderijo. Sinto que o baú está chamando você. Sério? Leva 17 já. Anderson, não acredito que você conseguiu dominar tão rápido o segredo para melhorar a habilidade incrível. Melhorar uma habilidade aprimora os efeitos dela e aumenta muito os danos que ela provoca. É essencial para o guerreiro que quer ser o mais forte. Sigue. Ha! Você sabe sobre o baú. Diz que ele pertence ao guerreiro mais forte. A história do baú é contada desde a geração do meu tataravô. Mas ninguém nunca o viu. Nem eu, que sou o guardião do esconderijo. Sem onde ele está, somente o verdadeiro guerreiro pode encontrar. O baú está no esconderijo. Você deve ter ouvido o chamado dele. O baú está no esconderijo. No esconderijo e monta de colocoque, não vai estar indo. No esconderijo seja ele está no esconderijo. Sem pergunta ele está no esconderijo. Deixa eu ver esse negócio de bônus aqui que tá pedindo. Deixa eu conversar de novo com a Cassandra. O baú é a materialização da sorte e da esperança. Todos os dias ele oferece muitos recursos que podem aumentar a sua força rapidamente. Sinto algo do guerreiro mais forte em você. Acho que você é o escolhido de deuses para salvar o mundo desta vez. Vá para o covil do Tiranus com Ana de Tarei. O único poder que tenho você pode usar este poder elisiano quando estiver em perigo. Nossa. Deixa eu vir pra cá, Ana. O que é a instância? Bora ver. Estamos entrando. A batalha vai começar. O que é o melhor para que você esteja aqui? Ah, está vindo muito. É hora mesmo. O que é o melhor para que você esteja aqui? Uma, 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 uma. Vai acabar com isso. Mãe, eu tô gravada. Mãe, eu tô gravada. Mãe, eu tô gravada.